Vamos em frente então, começando mais um correspondente médico, acabou de cair uma pena aqui no estúdio com um barulhão de Rafael Colombo, mas maravilhoso faz parte da vida e só acontece em todas as famílias. Vamos lá, correspondente médico começando, doutor Fernando Gomes, tudo bem? Tudo ótimo, vamos trabalhar, Elisa. Vamos trabalhar neste friozão que faz aqui.